Oi gente, hoje estamos indo fazer a lista do chá de cozinha, que é numa loja aqui de Senhaen. Normalmente as pessoas não fazem lista no chá de cozinha, só no casamento. No chá elas colocam um convite. Aí as pessoas não fazem lista, elas colocam um convite, o que elas querem ganhar e às vezes colocam cor. Da cor que elas querem é a decoração da casa. Aí essa loja que tem aí, que é a Compre Fácil, eles fazem assim. Você vai lá, eles te dão um carrinho, foi o que a moça explicou, a gente vai ver agora se é isso mesmo. Mas você vai lá, eles te dão um carrinho e aí você coloca tudo o que você quer ganhar dentro desse carrinho. E aí você avisa os convidados que a sua lista do chá de cozinha está nessa loja. Aí as pessoas vão lá e falam o que quer, eles colocam até uma plaquinha também. Aí as pessoas vão lá e falam o que quer comprar, os presentes da lista, né, da pessoa. E aí eles levam pra dentro de uma sala onde fica todos os carrinhos, com todos os produtos que a pessoa escolheu. Entendeu? Aí a pessoa escolhe o que ela quer, pega, vai pro caixa, paga e pronto. Vai puxar e entrega o presente. Olha gente, pegamos esse negócio de pôr pregador, ou os pregadores, os baldes. Amor, você acha que tá bom de pote? Eu acho. Ó, tem um grande, um médio e um pequeno. Acho que pra iniciar tá bom. É uma bacia, esse aqui, você gravou que é pra gente colocar o feijão. Esse aqui pra colocar acessórios, esse aqui de repente precisa de um grandão. Aqui. Ah, as bacias assim, é boa. Isso eu acho super necessário. Muita. Tipo demais. Amor, pega mais três então. Ó, ó os potão lá. Legal, divisora, divisora. Pode deixar feijão, feijão, feijão. Tipo, se... É verdade. Você... Mas eu acho que isso aqui é uma quantidade boa. Ele tem trava, eu achei legal. Pegar um deles só? Dois desses eu acho que seria legal. Tá legal? Dá joia. É, tabernáculo, amor e vida. Não fala no meu vídeo. Oxi. Essa é a realidade. Brasil. Tá gravando eu? Grava aí. Vai, William. A maquiagem, próximo. É. Deixa no meio ou deixa de lado? Coloca, te dá pra cá pra gente. É complicado. Tá aparecendo o índio, aí depois ele manda eu volto pra esse lugar de novo. Aí manda eu volto pra esse lugar de novo. Tá aparecendo o índio, aí depois ele manda eu volto pra esse lugar de novo. É neném. Ó a mamãe. Boa, desculpa. Então, gente, ele é assim. Ó o Yuri. Neném. Aí, já cansei. Ah, tá bom. E ela manda com a gente também. Tá bom, agradece. Filmar todo mundo. Dá um oi, Lola. Deixa eu dar um zoom ali naquelas meninas tímidas. Olha oi, Lice. Deixa eu filmar as doidas. A doida número um. Eu mandei você filmar. Eu mandei você filmar. E quem, em segundo, tá escrito também, ganha outro. Aí o terceiro brinde é outra coisa. A doida manda o relato. Todo mundo, ninguém entendeu. Vale primeiro, né? Não, não, não. É escrito em baixo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu te explicar. Se eu aceitar o que é o presente, a pessoa vai pagar um lucro comigo no final. Ah, não. Não, não. Dá susto, porque você já escolheu o presente. E aí, se eu acertar mais a metade, eu não paro o mico. Mas se eu errar mais a metade, eu acho que a certeza começou. Não sei, eu paro o mico com as pessoas do final que eu acertei o presente. E eu deixo que eu vou entender, mas é isso aí. E você vai abrir? Ele não roubaram? Eu esqueci, gente. Eu nunca te deixei. Eu vou começar a abrir. Esse é seu, né? Então vai falar dela aí. É um pote? É. É um pote? Posso abrir? É um pote. Ah, não. Tem que falar a cor do pote. Tá muito fácil. Não, não. Tá muito fácil. O que é a cor do pote? Ele é o quê? Ele é redondo? É. É. Pote e quadrado? É o quê? É um só? Qual é a unidade? É, tá muito fácil. Viu? É um pote. Errou, né? Ele, né? Errou. É um pote. É um pote. É um pote. Vai, tem que marcar. Oh, derrota. É, tem que se errar. Você sai pote, meu amor. É um pote. Tá gravando, tá, querida? É um pote. Tá gravando, tá, querida? Uma toalha de mesa ou uma toalha de mesa? É um só. É o quê? É uma toalha de mesa. É uma toalha de mesa? Não. Errou. 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 Quem tá marcando os erros? A K tá marcando os erros. Vai. Veja bem. Obrigada quem deu o curtir. É. Obrigada, tia. Eu tô com um pote de prato. Eu tô com um pote de prato. Pão de prato. Pão de prato. Ah, tá. Eu também esqueci. A K tá. Pão de prato. Pão de prato. Eu tô com um pote de prato. Eu tô com um pote de prato. Não é, eu. É a Camila. Ela não tem que anotar a pessoa, não? Não. A K tá marcando a pessoa. Ah. Vão com um pote de prato. Pão de prato. Você me colocou. Que tal? Eu tô com um pote de prato. Ó, um pote de prato. É, ela ensaiara. É, ela ensaiara, né? É, ela ensaiara, né? Não fale, não fale. Fale, bonita. Fazer o feito. Fazer o feito. Fazer o feito. Fazer o feito. Fale. Nós vamos estar aqui. Mãe. Mãe, menina. Mãe, menina. Mãe, menina. Mãe, menina. Mãe, 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 Violeta!